Música Seus aqui, eu e Neto, meu sobrinho, o desafio dele aqui hoje é fazer, opa, opa, o maior É o pedal que ele já fez, né Neto? É o maior? É, base da roça, capim grosso, 32km, Neto, vai aqui junto aqui Tá pronto, tio? Pronto mesmo? Pronto! E manhã vai dizer o que? Tá! Tamo nessa! Tchau! Tchau! A molinha, ele não tem não, né? Não, mas não tem não Mas tem, viu? Ok Pronto! Depois de arrumar aí o primeiro do Neto, agora vamos embora Vai que não forem mais, né? Eu queria Aí vai Leo aí, Leo! O outro de Neto Aí é o Leo! Valeu! Dá pra ir, dá pra ir O tio subiu aí, ó, quase a capim grosso aí, ó, show de bola Vamos nessa! Vamos nessa! O tio subiu aí, o tio subiu aí 15, aquele pedala 30 Valeu, Leo! Fez pés pro Zé! Tá! É nóis! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Meus sobrinhos aí, ó De Vaza da Roça A Capim Grosso aí, ó Cacílio Cacílio, tio aí, ó Aê, é nóis E neto aí, ó Eu corro e ele pedala Bora tio, pra tiro, sacana É Nós é do Esporte, meu irmão Capim Grosso aí, ó, Vale da Roça, a Capim Grosso aí, ó, Netão aí, ó. E aí, tá bem? Tô. Filé? Deu água? Pronto. Vai aguentar aí? De boa. Ó o tio aí, ó. Ó o incentivo aí, ó. E de cara o tio Leo corre. 20 quilômetros, 30. E aí, mano? Filé. E o netão aguenta? O netão aguenta. Tá firme. O que chega? Aí, ó, neto aí. Ó o yetão, ó. Ó o yetão, pra tu, ó. Que neto não aguenta pedalar, ó. Aí, ó. De Vázia a Capim Grosso. Valeu, neto. Ó o yetão, ó. Ó o yetão aí, ó. Vázia. Aí, tio. Aí, Darcy. Tá lá, ó. Capim Grosso aí, o neto, ó. Ó o neto, ó. Ó o yetão, ó. Ó o neto, 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 ó o neto, ó. Ó o neto, ó o neto, ó. Ó o neto, ó o neto, ó. Se inscreva. Se inscreva. Agora estamos indo para a casa de Neto. Tomou banho. Fomos 31 quilômetros até aqui. Média de 16. Chegamos bem, graças a Deus. Primeiro desafio do Neto. E aí Neto, o que você se sentiu? O que você tem para falar? Vou para a fé. Fala, rapaz. Vou para a fé, rapaz. Vai lá. Ele chorou quando chegou, quando viu a mãe. Ele chorou. Valeu. Curte, compartilhe, inscreve no canal. Até o próximo. Deus abençoe. Vamos nessa. Foi. Valeu. Deixa o like, compartilha, comenta aí nos comentários. Valeu. Inscreve, né? Inscreve. Vamos, né? Música Música Legenda Adriana Zanotto